E aí galera, beleza? Febats aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um episódio de Minecraft, a fazenda, e bom galera, continuando aqui as nossas atividades, bom, eu já reformulei a nossa plantação, aqui nós temos cebola, aqui nós temos tomate, aqui nós ainda temos aquele industrial hemp, e o nosso trigo que ainda está fazendo, meu, esse trigo demora demais, e bom galera, vamos lá, coisas que eu fiz, bom, no último episódio a gente deixou construindo a área da mina, o buraco da mina, a gente já vai ver, eu também construí o ferreiro, eu construí nesse meio tempo, e o nosso cara está construindo o templo da deusa, pra quem não sabe, a gente está meio que seguindo os comandos da deusa pra criar essa cidade, e beleza, aqui que é o ferreiro, como que funciona, tem algumas coisas, cara, aqui tem muita coisa, a gente conversa aqui com ele, a gente pode reparar coisa, a gente pode comprar coisa, a gente compra, sei lá, lead, cooper, essas coisas, bom, eu comprei aqui um hammer, na verdade eu gastei todo o meu dinheiro aqui com essas coisas, comprando as sementes e comprando as construções, eu estou bem pobrinho, eu preciso só esperar as plantas crescerem pra voltar a ter dinheiro, porque eu estou bem pobre, bom, eu preciso de, eu preciso de tocha, eu vou pegar um pouco disso daqui pra fazer tocha, deixa eu guardar esses slabs que eu estava arrumando, eu preciso de madeira normal, madeira normal tem nesse baú, certo, beleza, vem pra cá, faz tudo isso daqui, perfeito, ó, deu quase, deu quase certinho, beleza, nossa, deu certinho 64, e vamos lá, vamos explorar a mina, e eu vou mostrar pra vocês como que funciona, gente, porque aqui é um, é diferente, é diferente, porque aqui a mina não é um buraco, ela é um portal para um local, eu vim aqui já, e eu coloquei umas tochas pra explorar, e a gente não usa, a gente não usa picareta, a gente usa um martelo para quebrar as pedras, a gente tem as pedras normais, que é essa rock, que dropa junk ore, e também nós temos algumas, algumas pedrinhas especiais que podem vir cooper, podem vir outros minérios, bom, vamos vendo aqui, ó, a gente vai quebrando, e o nosso objetivo é ir descendo os níveis da caverna, e ir achando novos itens, pra quem conhece Stardew Valley, sabe do que eu tô falando, mas aqui a caverna, ela tem vários níveis, quanto mais você desce, mais itens você acha, que nem aqui, ó, é Cooper, a gente pega Cooper, beleza, a gente vai pegando Cooper, e com o Cooper a gente pode fazer uns upgrades nos nossos equipamentos, como fazer aquele regador mais poderoso, então é sempre bom pegar Cooper, pega aqui, beleza, vamos ver, ó, pra cá não tem nada, e tem só essas pedrinhas normais, mas as pedrinhas não, é, é alguma, elas tem poucas chances de vir coisas boas, mas bom, vamos fazer um negócio assim, ó, pronto, é, agora, a gente não precisa se preocupar tanto, ó, aqui não tem nada, então a gente desce, eu desci até um certo nível, que minha tocha já tava acabando, mas quanto mais a gente desce, mais minérios a gente acha, e a gente também tem chance de achar monstros, então temos que tomar cuidado aqui nessa região, ó, você vê que tem várias pedras de vários tipos, algumas pedras podem dar só uma, outras podem dar várias, tem, tem um negócio de chances, mas vamos descendo, vamos ver o que a gente acha aqui nessa mina, ah, no, no Stardew Valley, é denominado por níveis, tipo, cada, cada andar é um nível, então aqui, eu não sei qual, qual localização que a gente tá, mas tudo bem, montei pra cá, vamos dar, vamos dar, vamos, a gente tem que explorar tudo, gente, é esse, pelo menos, olhar tudo, a gente tem que olhar pra ir sim, descer pro próximo nível, é o mínimo que a gente pode fazer, beleza, Ótimo, ó, você vê, nada por aqui, nenhum cooper, nenhum outro minério, porque pode ter outros minérios, e vamos descer, a gente vai descendo, eu não sei se aqui vai ter baús, porque que nem no Stardew Valley, tem alguns níveis que a gente acha baús, e é coisas, ó, eu tô ouvindo treco vermelho no minimapa, pode ser inimigo, beleza, estou ouvindo barulho de galinhas, estou ouvindo galinhas, estou ouvindo galinhas, vamos tomar uma aguinha, porque a gente tá precisando de água aqui, na hora que eu tô ouvindo várias galinhas, estranho, vamos, tá, isso daqui é inimigo, isso daqui é inimigo, caraca, que, que galinhas são essas? Essas são tipo silverfish, que que é isso? O louco, nunca vi tanta galinha junta, mas beleza, você viu, a gente já começou a ver alguns inimigos, essas galinhas doidas, e aqui já tem mais cooper, a gente não pode minerar o chão, beleza, vamos lá, pega mais aqui, coppers, 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 beleza, pega mais, olha só, é um jeito mais fácil, a gente vem e, plow, beleza, vem cá, vem cá galinha, vem cá galinha, plow, a gente pode quebrar ou dar o super, dar o super pulo, interessante, interessante, beleza, vamos para o próximo nível, nível de baixo, lembrando, a gente pode encontrar mais bichos, outras, outras, tá, esse daqui é um andar meio de relax, que não tem nada, dá para perceber, mas vou andar de baixo, vai ter, beleza, é, é o, a galinha negra, é a galinha, a galinha do mal, beleza, opa, sai daqui, sai daqui, beleza, ótimo, toma atrás de mim, peguei, perfeito, ó, você vê que já está começando a ficar maior os negócios, já está, tá, nossa, nossa tocha também daqui a pouco já acaba, tem que tomar um cuidadezinho, ó, já, já dá para ver um cooper ali, beleza, toma dano, boa, ai meu Deus, 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 calma, trocou até uma espada, beleza, vou dar uma olhada para cá, mas eu não estou vendo nada, a gente tem que começar a usar menos, menos negócios, menos tochas, a gente tem carvão, tem, mas não tem pedra, não tem madeira, na verdade, eu estou ouvindo muito barulho de galinha, gente, tem muitas galinhas atrás de mim, beleza, todas estão tomando dano, perfeito, todas, pronto, morreu, pra cá, tô, beleza, 25, sai daqui, sai daqui, sai daqui, galinha, olha, você vê que isso daqui não é, não é nada, não é nada bom contra galinhas, não é nada, nada bom, pronto, vamos descer mais um nível, e eu também tenho, gente, um item que é chamado Escape Rope, que é usado, calma, beleza, só quero pegar isso daqui, peguei, 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 beleza, eu tenho um item que é chamado Corda de Escape, Corda para escapar, que é, se eu usar ela, em qualquer lugar da mina, eu vou pra casa, isso é muito bom, isso é muito bom pra gente, porque vai que a gente está cercado de galinhas, a gente vai lá e usa a nossa, a nossa corda, tá, mais galinhas, é, eu não estava vendo você, senhora, beleza, eu preciso ver se eu acho Cooper ou a descida, Cooper, é, eu só preciso pegar, beleza, calma, 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 cadê, aqui, aqui, beleza, dá uma geral, beleza, é muita galinha, gente, é muita galinha, Oh, calma, 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 flow, mais umzinho aqui, perfeito, mais outro aqui, eu nem sei em que nível nós estamos, tá, acho que eu vou usar a Corda de Fuga, gente, vou usar a Corda de Fuga, eu só quero, vai, pronto, usamos a Corda de Fuga, a gente vai embora, e a gente está em casa, agora, eu preciso ver se esse Cooper a gente consegue esquentar, se dá pra vender ele, vender dá, esquentar, não, então, como que eu faço, vamos ver, Cooper, 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 o que podemos fazer com isso? Você vê, não, você vê, não aparece alguma forma de fazer algo com o Cooper, aí que é a questão, gente, eu preciso dar uma olhada, não sei se é com ele que a gente vende o Cooper, se é no Ferreiro que a gente tem que dar o Cooper pra ele, eu vou, eu vou dar uma olhada. Bom, gente, eu estava vendo aqui, e pra fazer o upgrade no nosso cantil, nosso cantil não, no nosso regador, a gente clica no botão direito, e a gente precisa de mil de dinheiro, e a gente não tem isso, porque eu estou pensando, é, sei lá, vender metade, vender 19 desses Cooper, e ver se a gente consegue algum dinheiro, porque é meio que a única, nossa única chance, né, gente, de ter algum dinheiro, é vender, vender essas coisas, e eu preciso regar isso daqui, gente, preciso regar, mas eu vou regar aqui, vou dormir, e eu já volto. Beleza, gente, eu voltei aqui, e eu já consegui algum dinheiro, eu tive que pegar mais Cooper, porque não deu, mas beleza, agora, a gente deu o meu Watering Cam pra ele, e eu tenho que voltar daqui 3 dias, que aí sim, eu vou conseguir ele, em forma, como que é? Eu não posso pegar essa água aqui, não? E daqui 3 dias, eu vou conseguir ele, de Cooper, isso vai ser bom? O bom é que deu só 10 Coopers, eu pensei que ia dar mais, mas tudo bem, beleza, enquanto isso, ele tá terminando, a fonte da deusa, isso vai ser bom pra gente comunicar a ela, pra conversar com ela, e também faz tempo que a gente não conversa com a deusa, isso vai ser, se eu não sei se ele já terminou, você já terminou, moço? Acho que ele já terminou, você já terminou, moço? Eu posso beber essa água? Você já terminou? Ele já terminou? Ele já terminou? Então vamos ver. Olha só! Um dia eu vou ter certeza, tá, eu pensei, ué, o que você precisa? Ué, 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 eu pensei que você ia falar uma coisa mais importante, minha filha, tá, beleza, vamos ver qual que é a próxima, café, igreja, o, o lugar de pescaria, o town hall, que é tipo, o centro, 32 mil, caraca, 20 mil a igreja, café 16 mil, nossa, o fazedor de relógio é muito, muito, muito mais barato, e é só pra fazer relógio, credo, eu quero ver eu conseguir esse dinheiro tanto, rapaz, mas você viu, é, é só, é só o começo da nossa, da nossa aventura aqui, eu vou, ué, ué, gente, eu não tô, eu não tô entendendo não, será que bugou, tipo, aquele, aquele negócio de Cooper, era pra aparecer aqui no meu, ué, calma, tá com ele ainda, né, ó, aquele lá, porque, sumiu, sumiu, eu nem sei o que esses itens fazem, mas tudo bem, mas bom, gente, agora que eu já terminei aqui, o negócio tá no upgrade, eu vou ensinar o vídeo, por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, e, e, rapaz, eu esqueci de regar aqui, tá, agora vai ser meio difícil regar, porque eu tô sem o meu, o meu negócio, eu espero que chova, se não, na verdade eu vou ter que pegar um balde, e dar pra mulher, pra ela me dar outro, outro negócio, vamos fazer isso agora, já aproveitar, né, já aproveitar, um, dois, três, eu acho, eu acho, eu não sei se tem que dar um balde vazio pra ela, não, ou, um balde cheio d'água, mas, qual é o que eu sou, eu encho d'água, a gente vai lá rapidinho, ela vai dar um watering cam, e aí sim, a gente vai poder regar nossas plantinhas de novo, e daqui dois, daqui três dias, na verdade, boa, e daqui três dias, a gente vai poder, regar as nossas plantas, em um nível expert, mas, é isso gente, eu vou estar no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, e, até o próximo vídeo, fui! Tchau,